Apesar da atual situação de pandemia, continua a procura de espaços no Centro de Negócios de Vila Nova da Braquinha, localizado na freguesia da Talaia, para novos investimentos. Fernando Freire, o presidente do município barquinense, confirmou à Hertz essa procura. É um ano atípico, porque vivemos objetivamente na sequência da questão da pandemia do Covid-19 que se iniciou em março deste ano, alguns problemas em termos da economia, com grandes, no fundo, desregulações em termos de mercado, mas felizmente na área do investimento, e estamos aqui objetivamente do médio investimento para Vila Nova da Braquinha, temos excelentes notícias. As primeiras começaram objetivamente logo com a criação do Ninho de Empresas, do nosso cais, com surpresa ou não, porque de facto esta era uma lacuna que estava identificada no nosso território de Médio Teste, como sabem, só existe também um Ninho de Empresas na cidade da Torres Novas, e o novo Araquinha também se posicionou nesta temática e conseguiu abrir o seu Ninho, que facilmente escutou a sua capacidade para acolher os jovens empresários, num projeto que se pretende que seja, nomeadamente, quinquenal, ou seja, durante cinco anos. Na sequência disso também tem havido, e para isso, e também em 2020 fizemos uma aprovação dos coletivos de julgamento de incentivos às empresas de criação de empresas em Vila Nova da Braquinha, maiormente no Centro de Negócios de Vila Nova da Braquinha, e na sequência disso várias empresas, aliás, esta semana vamos fazer uma escritura, mais precisamente amanhã, várias empresas estão a procurar a nossa região para se instalarem, objetivamente porque somos zona de baixa densidade, porque de facto é possível fazer candidaturas ao IAPMEI e outras entidades, no fundo, que gerem os fundos comunitários e também os fundos nacionais, e devido a uma situação de baixa densidade, e essencialmente, conforme dizem os empresários que tive aqui o grato de prazer de receber aqui neste Salão de Obra, devido à excelente localização de cruzamento da A13 com a A23. De facto, o nosso parque está muito bem localizado, tem todas as infraestruturas, desde a fibra óptica, o gás, a água, e é uma oportunidade de negócio, e foi neste tempo, muitos dos empresários me disseram que são neste tempo que têm que pensar, que têm que estruturar o seu pensamento, no sentido de alavancar investimentos, e escolher nomeadamente a nossa zona para desenvolver este projeto. Neste momento temos a trabalhar no nosso centro de negócios 160 pessoas, pensamos que no próximo ano dupliquemos ou tripliquemos estes postos de trabalho, o que é uma excelente notícia para a região, porque também o nosso território é um território que fica muito contigo, muito perto de todas as áreas envolventes, quer da cidade do Entroncamento, quer de Torres Novas, quer de Mar, quer de Constância, e é uma boa oportunidade porque, objetivamente, devido essencialmente à implementação de alguns projetos, nomeadamente a área dos laboratórios, e também na área das votações e área ambiental, vai ter muita mão de obra qualificada. Isso, objetivamente, vai procurar outras zonas do território que não Vila Nova Braquinha. Mas é uma excelente notícia, aliás, para além dos 160 postos de trabalho que neste momento estão no nosso território, às vezes já com algumas dificuldades que me colocam essas questões, nomeadamente em termos empresariais, que não temos capacidade urbanística, ou seja, de responder à procura destas pessoas, também para a região de alavancarmos este desenvolvimento que é de todos e que importa a todos. Legenda Adriana Zanotto